Na tarde da última terça-feira, uma residência foi destruída pelas chamas. Ela localizada às margens da BR-163, em Peixoto de Azevedo, no bairro Centro Antigo. As imagens das chamas chamam a atenção devido sua intensidade, com as labaredas ultrapassando o teto de um dos locais atingidos pelo fogo. Equipes de empresas privadas, setor da Brigada da Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Moradores contribuíram para conter o incêndio. Segundo informações colhidas por nossa equipe no local, a residência era usada como ponto de uso de drogas, possivelmente um incêndio criminoso. E essa suspeita foi confirmada ainda no dia do ocorrido. As imagens foram captadas por uma câmera de segurança de uma empresa vizinha do local, e nela é visto um homem de camisa branca e calças jeans aparecendo nas imagens. Até aí, tudo normal. Porém, de forma suspeita, ele entra na casa. Fica alguns instantes e sai correndo. Segundos depois, já começa a sair fumaça da residência. E logo em seguida, as chamas já estavam consumindo o local. Duas empresas que trabalham com a fabricação de joias foram atingidas pelas chamas. O local onde iniciou o fogo foi na lateral desse prédio abandonado. Atrás é a residência que estava abandonada, a residência de madeira. Na extensão aqui da paralela da BR-63, em Peixoto, as pessoas acabaram retirando os móveis. Tem móveis aqui no ponto de táxi, na frente do estacionamento. As pessoas tentando retirar, tentando salvar um pouco dos produtos, um pouco dos móveis, para não ser destruídos pela chama. A Secretaria de Meio Ambiente teve uma chamada por um incêndio aqui nessa residência. Segundo a informação dos moradores, foi incêndio através de drogados. E nós tivemos a ação, Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com a brigada, reunimos os caminhões da prefeitura. Então, em equipe, nós viemos aqui, socorremos, fizemos combate. E graças a Deus, só danos materiais, né? Vítima não teve. Enfim, fizemos o trabalho. Em posse das imagens, o caso passa a ser investigado.